Professores, estamos todos sentindo falta da escola, não do prédio escolar, mas da escola, das pessoas que fazem parte da escola, dos encontros que somente acontecem na escola. E tenho certeza que um dos encontros mais aguardados por nós, professores, é aquele que vivenciamos com o nosso estudante no momento em que estamos a ensinar. Por isso, eu quero passar a fala agora para os nossos valorosos estudantes. Oi, professor, tudo bem? Eu me chamo Azafa Daniel, tenho 9 anos. Esse ano, estou na quarta sede. Esse ano, eu aprendi muitas coisas, conheci novas histórias e fiz muitas tarefas. Obrigado por nunca me abandonar e mesmo com todas as dificuldades, continuar me ensinando, mesmo à distância. Oi, professor, tudo bem? Eu me chamo Yasmin, tenho 10 anos e estou no quinto ano. Professor, estou com saudades da escola. Em casa, eu tenho aprendido com as atividades que me entregou, mas mamãe e papai não têm o mesmo jeito de ensinar. Sinto saudades de quando estávamos todos juntos. Olá, professor. Eu sou Jéssica. Espero que esteja tudo bem, na medida do possível, é claro. Estamos todos cansados, isso eu também sei. Mas sabe, prof, mesmo cansado, o senhor não desistiu e continuou encontrando meios para continuar me ensinando. Eu nunca vou esquecer desse ano e de tudo que o senhor fez por mim. Obrigada. Olá, professora. Eu sou o Cristiano. Professora, eu só queria agradecer por não ter desistido de me ensinar. Foi um ano diferente. Parecia que tudo estava perdido. Perdemos pessoas e quase perdemos a fé. Mas a senhora continuou. E isso me encheu de esperanças a acreditar num futuro melhor. Gratidão. Oi, professor. Tudo bem? Eu me chamo Damiana. Tenho 15 anos. Esse ano estou no nono ano. Sabia que na minha casa eu tenho um pedacinho da escola e que foi o senhor que ajudou a construir? Obrigado por trazer a escola até mim. Oi, professor. Tudo bem? Meu nome é Camila. Tenho 14 anos. Este ano estou no nono ano. Na minha casa não tem lousa, nem a senhora na sua mesa. E é da senhora que eu mais sinto falta. Espero que possamos voltar logo para a escola. Estou com saudades. Estou com saudades.